Senhoras e senhores, são todos muito bem-vindos a mais um vídeo de Em Busca do Topo do Nether. Essa série maravilhosa que nós estamos aqui jogando no Minecraft Bedrock. E sim, nós temos acesso ao Topo do Nether. E no episódio de hoje, galera, nós vamos construir a primeira farm no Topo do Nether. Ó, 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 primeira farm no Topo do Nether. Uh! Tá, enfim, vocês já viram que eu tô bem animado. Já vão começar dormindo aqui, porque eu comecei a noite aí. Fala nossa, fala nossa, fala nossa. Mas, antes de continuar esse vídeo, você já converteu alguém hoje? Cara, converte alguém aqui pra virar inscrito no canal e participa do sorteio uma vez por mês de uma versão do Minecraft Bedrock aí. Seja iOS, Android, depois também vai rolar até de Windows 10. Então, converte uma pessoa pro nosso canal. E se você quer saber como funciona, vai aparecer um vídeo aqui agora, que são seis novidades do canal de 2021, que eu explico tudo certinho pra vocês. Dá uma olhada que tem que colocar hashtag e tal no Twitter, Instagram. Enfim, vamos lá, ó. Deixa o like, se inscreve aqui no canal e bora criar a maior comunidade de Minecraft Bedrock desse YouTube. E lembra, hein? Pra ter um dia nota mil, é só com o vídeo do Dio todo dia às 9 horas aqui no canal. Agora sim, bora lá? Beleza, galera. Nós estamos aqui nesse cubículo de casa, que é o que nós temos até agora. Mas o nosso objetivo nessa série é realmente construir no topo do Nether. Por isso, desde o episódio passado, olha só o que eu fiquei pegando aqui, alguns basaltos. Porque no vídeo de hoje, galera, a gente vai fazer a nossa primeira farm, inclusive a farm de comida, cara. Porque, olha, essa situação tá ficando cabeluda pro nosso lado. E pelo que eu tô vendo aqui, galera, ó, essa picareta que a gente fez de diamante com toque suave aqui no episódio passado já tá morrendo. Nós estamos com pouquíssima comida e equipamento. Então, nesse começo do sério, a gente vai focar em comida e depois em conseguir uma forma eficiente de ter equipamento. Pra gente ter equipamento de netherite e poder fazer farms gigantes como aquela de ouro, tá? Então é o seguinte, ó, vamos pegar o nosso basalto aqui, a nossa terra. E, além disso, cara, a gente vai precisar também de alguns itens aqui de alçapão. Na verdade, é pra gente construir a nossa farm, cara. Beleza, fiz aqui os alçapões, maravilha. Só que agora, galera, antes de a gente ir para o nether brincar lá, inclusive vou até usar essa picareta aqui. Nossa, 32, cara, que horrível essa picareta, meu Deus do céu. Nós precisamos de um tridente pra poder fazer a nossa farm. Porque essa farm, além de ser de comida, eu tô pretendendo fazer também, peraí, com o Mara pro lado de lá. Essa farm, a gente vai utilizar ela pra gerar bastantes esmeraldas pra gente trocar com os aldeões que estão, digamos assim, reservados, pra não falar preso, nessa vila. Então é o seguinte, bora ir lá no mar, rapidinho, ver se a gente vai conseguir um tridente pra gente fazer a nossa farm aqui de roglin com matador de tridente, cara. E depois vai ser muito bom, hein, se a gente conseguisse uma pilhagem 3 na espada. Mas deixa pro andar da série, né? Oh, Deus, o Jefferson. Ó, aqui, aqui era o lugar que spawnava, hein? Ó, ali, ali, já vi um. Ó, o Matrix. Uh, filho, deu certo o Matrix, não. Aê, já trampou. Já trampou, filho. Nossa, eu nunca consegui. Não, meu Deus. Ai, ai, ai. Eu nunca consegui tão rápido, cara. Um tridente. Alguém quer um chiclete aí? Aqui, ó, um tridente. Hoje, hoje, hoje eu tô cadastro. Hoje eu tô cadastro. Vambora. Então, galera, eu tava olhando aqui os itens que a gente vai precisar pra fazer o matador. E, na verdade, ao invés de um tridente, nós vamos precisar de seis tridentes. E, além disso, a gente vai precisar de dar uma mineradinha, cara. Porque os itens que a gente tem ali, sério, a situação, a situação não tá boa, não, cara. A situação não tá boa, não. Então, bora entrar aqui na mina. A gente até, pra vocês terem ideia de como que a situação tá, até carvão a gente tá precisando, cara. Então, eu vou fazer a limpa aqui pra gente conseguir todos os itens que a gente vai precisar pra gente fazer a nossa farm de comida. Vai caber, faz o time-lapse aí da gente quebrando tanto de bloco. Time-lapse. Uh, lá, lá, rapaziada. Olha só o que nós encontramos mod aqui embaixo, cara. Ó, nós estamos com a sorte, hein? Nós estamos com a sorte, hein? Já tô ouvindo barulho de mob. Uhul! Já encontramos um tanto de coisa aqui. Maçã dourada, trilho avançado, comidinha. Semente de beterrava aqui não serve a parada, a gente vai jogar fora agora. E esse carrinho aqui eu vou precisar, cara. Eu vou precisar porque, comendo sério, sabe como é que é, né? Tudo que a gente vê pela frente, a gente guarda, cara. Ainda mais agora que a gente vai precisar de fazer carrinho. Carrinho precisa de ferro, a gente precisa economizar ferro. O negócio aqui tá loucura. Então vamos que vamos. Beleza. Eu acho que a gente já pegou uma boa quantidade de itens aqui, cara. A gente pegou um pouquinho de ferro. Eu tô também aqui com uns trilhos que vai me economizar ferro. E agora, bora voltar... O problema é esse, né? O problema é encontrar da onde eu vim agora. Mas bora voltar pra nossa base, cara. Pra gente poder craftar esses itens. Mas no caminho a gente vai ter que matar uns... Como é que chama que é bicho mesmo? Eu esqueci, cara. Como é que chama? Uns afogados, cara. Porque nós estamos precisando de mais cinco tridentes, cara. Nossa senhora. Será que a gente vai conseguir? Não. A gente vai conseguir. Não é possível. Olha quem tá aqui. Voadora. Olha a voadora. Dropa, dropa. Ah, dropou. Um a menos. Sai fora, Jorge Clayton. Sai fora, Jorge Clayton. Sai fora, Jorge Clayton. Jorge Clayton é bom, hein? Josis Clayton. É tipo mistura de Josivaldo com Clayton. Estamos... Estamos caçando. Estamos caçando tridentes. É fora. Aquele ali spawnou com a vara de pesca, velho. Só porque você spawnou com a vara de pesca, vou ter que ser obrigado... Ué. O que é isso, cara? Eu não tava conseguindo descer, não. Vou ter que ser obrigado a ir matar ele. Pera aí. Vamos ver aqui. Tem aquele ali que spawnou com a vara de pesquita. E não tínhamos nenhum no máximo. Morre. Me dá sua vara. Ih. Não dropou. Não dropa. Aqui. Mais um milhante. Morreu. Ali. Nós temos dois milhantes leves. A gente tem um milhante bruto. Não corre não, milhante. Não corre não que vai chegar a sua vez. Sai para o shine. Aê, galera. Agora sim. Agora eu vi vantagem. Agora eu vi vantagem. Só que eu não vi tão vantagem. Porque agora o negócio aqui está altado, né? Isso aqui não serve para nada agora. Ai, ai. Ai, ai. Esse jeito de demonstrar... Ah, cara. É só... Nossa. Pera aí. Nossa. Olha errado, Adil. Olha errado. Olha errado. Nossa senhora. Nossa senhora. É. Ainda bem. Ainda bem. Ainda bem. Ainda bem que nós temos problemas. Nem sei se está gravando. Está gravando. Está gravando. Acabei de fazer um resumão e colocar isso em dois minutos. Ou menos. Sai fora. Sai fora. Falta um. Só falta um. Eu não aguento mais. Por favor. Alguém me ajuda. Olha. Você que será o último alvo. Zilton. Eu encontrei um milhante. Um milhante procurado pelo FBI. Beleza, galera. Eu estava analisando aqui e é o seguinte. A quantidade de itens que a gente vai precisar para fazer essa belezinha, nós vamos precisar de duas viagens. Olha só que a quantidade não vai dar para levar tudo de uma vez. Então, bora fazer o seguinte. Bora pegar esses itens aqui e ir lá no nosso portal, levar eles, voltar, pegar o resto para a gente poder começar. Olha só quem está aqui. Que bonitinho. Vai morrer. Vai morrer. Vai morrer. Vai morrer. Que isso está musculoso demais, rapaz. Morreu. E para a gente construir finalmente a farm de Roglin nesse episódio, cara. Estou muito curioso para saber se vai funcionar, se não vai. E o mais importante, a eficiência dela. Beleza. Chegamos aqui no Nether. E bom, como vocês estão vendo aqui, galera, o Nether, ele tem vários biomas, né? Então a gente vai pegar exatamente esse bioma aqui onde a gente está, que é esse que solta essas partículas vermelhinhas. E nós vamos construir a farm aqui porque é onde spawna, peraí, é isso aqui não? O Roglin, cara. Só que tem um negócio que eu estava esquecendo que é o seguinte, galera. Para a gente fazer essa farm, a gente vai precisar também de pedra luminosa. Porque é o seguinte. Se a gente não colocar pedra luminosa, vai spawnar o Piglin, cara. E a gente não quer Piglin, pelo menos nessa farm por enquanto. Então vamos ver o seguinte. Vou pegar os itens ali, pegar as pedras luminosas e eu volto para a gente finalmente começar a construir essa farm. Voltamos aqui da nossa expedição. E agora aqui, estou com o Cogo Brilha, estou com todos os itens bonitinhos aqui para a gente fazer a nossa farm, cara. E eu estava vendo ali, galera, uma coisa, só fazendo um adendo rapidinho aqui. Cara, a gente tem que sincronizar esses portais direito, porque a gente perde um tempão indo lá embaixo, subindo e tal. E a gente provavelmente vai ter que fazer isso várias vezes. Então seria muito bom se a gente sincronizar seus portais para poder andar mais fácil e mais rápido pelo nosso mundo. Mas enfim, galera, é o seguinte. Vamos pegar esses itens aqui e vamos começar a construir essa belezinha, tá? Eu estava pensando assim, ó. Bom, para a gente não ficar preocupado com o spawn lá embaixo, cara, seria muito bom a gente construir essa farm bem lá em cima. Agora sim, é aquele velho ditado, né? Você nunca vai conseguir fazer uma farm... Como se isso fosse o ditado. Mas você nunca vai conseguir fazer a farm sem esquecer todos os materiais ou boa parte deles. Ou pelo menos sempre acontece comigo. Beleza. Então vamos ver o seguinte. Vamos subir aqui, galera. Mais ou menos uns 50 blocos para não correr risco de a gente ficar disputando spawn com todas as regiões lá embaixo. Maravilha. Então, essa altura aqui é que vai ser onde nós vamos começar a construir o matadouro da nossa farm. E aí a gente pode ficar despreocupado, galera, porque é o seguinte. Aqui no Minecraft Bedrock, os mobs só spawnam quando tem um teto acima deles, porque eles contam como spawn de caverna, tá? Então a gente pode fazer uma plataforma gigante aqui que ainda não vai spawnar nada até a gente construir algo em cima dela. Então tá. Bom, bora ali embaixo pegar os nossos itens de redstone. Pera aí. Nossa senhora, isso aqui dá um friozinho na barriga. Pra gente fazer, então, o nosso matadouro, que é, logicamente, onde os mobs vão serem mortos pelo nosso matadouro aqui de tridentes. Atualização de progresso. Finalmente acabamos de construir o nosso matadouro aqui, cara. Eu não achei que seria tão difícil quanto foi. Eu tinha esquecido, cara. Quanto é difícil jogar sem recurso, mas agora foi. Ali na parte de dentro, ó, ali já coloquei o vidrozinho bonitinho e tal. Aqui é onde vai cair os nossos rogans, cara. Eu vou até subir um pouquinho aqui, tirar um desse de madeira, pra gente conseguir jogar aqui os nossos tridentes. E aí é o seguinte, ó. A gente tem que jogar um tridente em cada um desses aqui. Vou até ficar um pouco longe aqui pra não pegar o tridente de novo. E depois, cara, é bem tranquilo. É só ativar aquela alavanca na lateral ali, ó. Vou mostrar pra vocês. Pera aí, deixa eu sair de perto aqui. Pra não correr risco de pegar. E o último. Maravilha! Agora é só ativar aquilo ali que vai ficar batendo, ó. E assim que eles caírem, eles vão tomar dano e automaticamente vão morrer. E esse carrinho que tá passando ali de baixo, vão pegar os itens e vão deixar pra gente nesse baúzito aqui, porta-treco que eu deixei aqui no campo. Beleza? Maravilha! Então agora, bora fechar isso aqui. Porque a nossa farm, ele tá funcionando 100%. Eu vou deixar ela assim pra gente pegar todo o XP. E agora, galera, ó. Dessa camada que a gente tá, nós vamos contar 24 blocos pra começar a fazer a outra plataforma que realmente é aonde vai spawnar os mobs. Só que antes disso, cara, aqui atrás, ó. A gente tem que tomar cuidado, cara, com o spawn dos mobs. Então eu vou tirar aqui, ó. Eu vou colocar aqui. Nossa senhora, quase, cara. Eu vou... Esse aqui tá sendo aventura, vocês não tem ideia. Eu vou colocar aqui, Laje, pra poder tirar o spawn. Porque assim que a gente fizer a plataforma gigante lá em cima, vai criar uma sombra aqui que vai contar como se fosse uma caverna. Beleza. Agora sim, tá tudo 100% aqui embaixo. Então, 178 mais 24 dá quanto? 192. Então, bora subir até essa camada pra gente começar a construir a nossa farm. Atualização de progresso. Finalmente acabamos a plataforma aqui de cima. Ela é bem pequenininha mesmo. E assim que o Rogan spawnar, ele vai ficar com medo e vai correr pra essa extremidade aqui, ó. Como aqui tem alçapão, ele vai achar que aqui ele consegue andar. E vai cair lá embaixo, onde tem o nosso matadouro. E agora, pra essa farm aqui funcionar, a gente vai ter que pegar aqui os nossos cogobrilhos. E o resto do nosso netherrack. Porque a gente vai ter que fazer o seguinte, ó. A gente vai subir um, dois aqui. Eu vou colocar um cogobrilho. Porque se a gente não iluminar, galera, aqui vai spawnar o piglin também. E a gente não quer o piglin. Então, bora fazer essa plataforma aqui de cima. Porque depois disso, a nossa farm já vai estar 100% pronta pra gente testar. Eu tô animado, hein, cara. Será que vai funcionar? E voilá, galera. Nossa plataforma aqui já tá pronta, cara. Então, se eu me distanciar dessa área aqui, muito provavelmente vai começar a spawnar. Opa, opa, pera aí, pera aí. Olha só a falha nossa. E como vocês viram, acabou o bloco. Coloquei terra aqui, galera. Mas não importa, né? Ninguém vai ver essa parte aqui de cima. E podem ficar despreocupados, despreocupados. É isso aí. Despreocupados porque... Bom, como não vai spawnar nenhum ghast ali em cima também, a gente não precisa nem de eliminar o spawn. Fica bem mais fácil. Agora, bora pegar esse lado aqui, descer e ver se essa belezinha aqui vai funcionar, hein, cara. Eu tô ansioso, hein. Porque, assim, eu não tenho a menor ideia se isso aqui vai funcionar ou não. Beleza. Chegamos aqui embaixo e agora é a expectativa, cara. Agora é a gente esperar pra ver se esse negócio realmente vai funcionar, cara. Cara, não tá caindo nenhum móvel aqui ainda, hein. Não tá caindo nenhum móvel. Eu tô com medo, hein. Será que isso aqui vai funcionar ou não vai? Será que a gente tá no modo? Não, a gente tá no modo aqui. Difícil, padrão, sobrevivência. Vamos lá. Vamos esperar um pouquinho. Então, galera. Depois de observar um pouco aqui no criativo, eu fiz uma cópia do mapa. É o seguinte. O comportamento dos Hoglins é um pouco diferente no Bedrock comparado ao Java, né? Pra variar, cara. E é o seguinte. Eles ficam andando de um lado pro outro ao invés de vir pra cá. Então, as conclusões que eu tirei é... De vez em quando eles caem e tal. E aquele matador também de tridente não funciona aqui no Minecraft Bedrock, pelo menos para esses mobs, ok? Então é o seguinte, cara. A ideia que eu tive é... Vamos colocar uma plataforma que no meio tem esse lugar aqui, que aí vai facilitar com que eles caem, ao invés de ser nas beiradas, igual a gente tá fazendo aqui. E uma outra coisa também que eu acho que vai ser melhor é colocar aqui o bloco de magma mesmo. E quando a gente quiser matar, né? Pra gente conseguir as esmeraldas, cara. A gente vai colocar um sisteminha que vai empurrar esses blocos e colocar outros no lugar. Isso eu não sei quando eu vou fazer, mas é uma coisa que eu posso fazer no futuro, cara. Então, infelizmente, a nossa farm aqui parou de funcionar. Na verdade, ela não funciona. Ou seja, esse modelo do Java aqui, que esse modelo é do Java, ele não funciona muito bem pra Bedrock, pra variar. Então, bora lá pro nosso survival, quebrar isso aqui tudo e fazer o modelo final funcional 100% pra gente fazer um teste. Mas, infelizmente, esse episódio vai ficar por aqui, galera. Eu sei que vocês queriam ver a farm de Hogger funcionando, eu também, cara. Mas uma coisa é certa. Como o Minecraft Bedrock tem as suas próprias mecânicas, por mais que sejam os mesmos mobs, nós vamos ter que reconstruir tudo. E nesse episódio, a gente já fez bastante coisa. Então, vamos deixar pro próximo arrumar essa farm e também outras coisinhas a mais, que eu tô pensando aqui, vários testes, aquela farm redonda de ouro. Será que funciona no Minecraft Bedrock? E se não funcionar, qual que vai funcionar? E isso você só vai ver nos próximos episódios de Em Busca do Topo do Nether. Eu espero que vocês estejam gostando aqui dessa série maravilhosa que nós estamos fazendo. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal, deixar o like. E lembrem, pra ter um dia nota mil só com vídeo do Dio. Hashtag Dio a nota mil. Lembra, pra poder participar do sorteio, beleza? Muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Um grande abraço e tchau! Desse YouTube e hoje nós vamos fazer uma farm de Ender, né galera? É, nós queremos fazer uma farm de Ender porque os membros do nosso canal que estão entrando aqui no nosso mapa precisam de pérolas do fim pra poder, ó, passear por aí com mais facilidade. Eu já começo a ser pessoas tristes, cara. O Bino sumiu, cara! Eu não sei se...